Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. BB22. Eliezer assume desprezo de comemoração após saída de Arthur. Vergonha. Arthur Aguiar e Eliezer conversaram na piscina do BB22 sobre a comemoração feita com a saída do ator no paredão falso da edição. Apesar de também estar emparedado, o empresário havia dito que não se sentia confortável em comemorar, pois gostava muito do ator no confinamento. Eu vi que você nem quis comemorar, as meninas que te convenceram. Achei maneiro você ter falado as coisas que você falou, e achei maneiro você comemorar também, porque tem que comemorar, comentou o famoso, que viu a cena detalhada em um VT no quarto secreto. Achei maneiro você ter falado. Não me sinto à vontade. Gosto muito dele, eu vi o que você falou, completou Arthur Aguiar. Nossa, que vergonha dessa comemoração, lamentou Elie. Após ficar alguns segundos calado pensando sobre o momento. Não foi não, porque não tinha como vocês saberem. E na vida a gente vive o momento e naquele momento foi dito que eu tinha saído e vocês ficado. Tinha que comemorar Paul, concluiu o ator. Golpe baixo? Que climão! A císter Natália procurou Eliezer neste sábado, nove, e se desculpou por não ter salvado o brother do paredão. Nesta semana, os participantes do BB22 precisaram salvar. E não votar, em alguém. Eu queria te pedir desculpa. Não é nem porque eu queria falar que você estava chateado porque eu não te salvei. É porque, na votação, eu queria mostrar ao menos um pontinho positivo para Jesse não ficar tão chateada, porque estava Lina já estava no paredão. Você também é importante para a gente. Eu só queria fazer ela enxergar alguma coisa positiva nisso. Justificou ela. Justificou ela.